O bebê adora ouvir a sua voz e sentir o seu toque. Pode combinar estes dois elementos, fazendo uma massagem ao bebê e cantando para ele. Nós sugerimos esta. Estava um passarinho no cimo de uma árvore Abanou as asas e dançou, dançou, dançou Vi uma ninhoca pelo canto do seu olho Foi para o pé dela e voou, voou